Ariane Cândido, chegando agora com mais notícias, colombianos foram presos suspeitos de estoque comerciante. Conta pra gente aí, Ariane. Então, Aloares, isso aconteceu no final de março, né? Houve ali uma dissociidade entre duas mulheres e houve ali um desacordo comercial entre essas duas ex-sócias, né? Por causa disso, a ex-sócia teria contratado esses colombianos pra cobrar a dívida, que cobraram de uma forma totalmente inadequada e criminosa, né? Porque ameaçaram a vítima. Ela que fez a coisa certa, procurou a polícia. A gente vai conversar agora com o delegado responsável por essa investigação, que é o Daniel Marcelino. E a partir daí, a polícia tomou conhecimento dessa situação, vocês começaram a investigar e como foi? É, no dia primeiro, a vítima compareceu, que é o grupo anti-sequestre da DEIC, informando que dois homens tiveram seu estabelecimento comercial nos dias 30 e 31, a fim de intimidá-la, né? E que também estaria recebendo diversas ligações e mensagens via WhatsApp, em que esse interlocutor exigia que ele efetuasse o pagamento, cerca de 30 mil reais, até sexta-feira, né? Sexta-feira, novamente, ela compareceu aqui e, conversando com ele, pediu um prazo até segunda. Na segunda-feira, eles voltaram a extorquí-la e dizendo, caso ela não efetuasse o pagamento, eles iriam retornar lá e receber de qualquer forma, né? Aí, o grupo de investigação aqui, o grupo da DEIC anti-sequestro, a partir da comunicação, iniciamos a investigação. Na segunda-feira, conseguimos identificar a pessoa que seria beneficiária da conta, efetuamos a prisão em flagrante dos dois homens que estiveram no local e esses dois homens disseram que teriam sido contratados por outras pessoas. Essas outras duas pessoas também foram presas, né? E aí, essa forma como eles agiam, né? Eles agiram já com outras pessoas? Existe algum indício disso? A polícia está com investigação sobre essa lente para saber, inclusive, a divulgação da imagem desses conduzidos visa justamente isso. Aquele que tenha sido extorquido por essas pessoas que estão sendo divulgadas, que compareça aqui o grupo anti-sequestro da DEIC. Agradeço muito a sua participação. E é isso, né, Olores? Mais quatro pessoas que foram presas, então a ex-sócia presa, a pessoa que contratou e esses dois colombianos que faziam as ameaças. É, mas tem um outro grupo de colombianos aí que está emprestando dinheiro, eu já até fiz uma denúncia aqui, eles ameaçam, dizendo que é de máfia, aquela coisa toda. Emprestando dinheiro e se a pessoa não pagar, tem ameaça. Eu já até levei muitas dessas denúncias, inclusive, nós já mostramos aqui na Record, tem que investigar e chegar nessa galera toda. Obrigado, viu, Ariane?